O meu nome é Pedro Alquerque Santos e hoje vamos falar sobre a controvérsia entre o free open source software e o software proprietário. Primeiro de tudo, o free software é free no sentido de liberdade e não free no sentido de ser gratuito, ou seja, free as in free speech e não free as in free beer. O foco principal é na liberdade de ver como é que o programa funciona, alterá-lo e distribuí-lo. A abertura do código é por isso uma consequência desta filosofia, não é o conto de partida. A principal organização por trás do free software é a Free Software Foundation, fundada por Richard Stallman, que podem ver no slide. Por outro lado, temos o open source software, que é o open source no sentido do código ser aberto. O código de aplicação está disponível publicamente. O principal foco aqui é um pragmatismo de um desenvolvimento aberto e de uma metodologia de desenvolvimento partilhada. E acredita-se que isto leva a uma melhor qualidade de código e outras vantagens, como a repartição de custos. E a motivação aqui é acima de tudo, a prática e a nível do negócio. A abertura do código é apenas a ferramenta para atingir estes fins. A principal organização por trás do open source software é a open source initiative. Podem ver o logotipo no slide. Da fusão destes dois conceitos surge então o FOSS, o free in open source software. Software que é ao mesmo tempo free software e open source software. De certa forma, os valores das duas comunidades interceptam-se e levam a este conceito de FOSS. Pois estes conceitos não são mutuamente exclusivos. Complementam-se e até são de bastante interesse em verem-se combinados, para muitas pessoas, pelo menos. Por outro lado, temos o software proprietário. Este é o software que é desenvolvido à porta fechada, com secretismo de código de fonte. Em que a forma de adquirir o software é através do pagamento de uma licença. E é disponibilizado um executável ou em código binário, para que eu possa acolher no meu computador. Apesar de já ter pago esse valor, tenho logo à partida algum suporte para a omissão. E existe aquela imagem de que existe uma responsabilidade por parte de quem me vendeu esse software. Ou seja, posso ir lá bater à porta e dizer, isto não está a funcionar bem, por favor corrija. As origens desta controvérsia vêm já desde os primórdios. Quando os primeiros computadores começaram a ser desenvolvidos a nível de universidades, muitas vezes o código era partilhado entre elas. E ainda hoje muitas licenças como a MIT License e a BSD License da Berkeley University são utilizadas na partilha de código na internet. No fim dos anos 60 e início dos anos 70, a IBM até então vendia mainframes com o código do software disponível. que os clientes podiam alterar conforme as suas necessidades. No entanto, foram obrigados em tribunal a separar o mercado da adora de software. E como tal, para terem lucros em ambos os lados, acabaram por fechar o código de fonte do seu software. Já nos anos 80, o Richard Salman, como investigador no MIT, tem uma má experiência de uma impressora Sherrod. E como não tem o código disponível, não consegue resolvê-lo. Devido a esta frustração, e provavelmente outros episódios, acaba por querer a Free Software Foundation em 1935, para lutar pelas liberdades de software. Já nos anos 90, é criado o kernel Linux, desenvolvido por um estudante finlandês chamado Linus Torvalds. Este kernel acaba por ser adotado pelo projeto GNU da Free Software Foundation, que pretende criar um sistema operativo livre. Isto origina o GNU Linux. Em 1878, é então fundada a Open Source Initiative, por Bruce Perrantz e por Eric Raymond, que no ano anterior, tinha escrito um paper sobre as vantagens do Open Source Software. Ainda nesse ano, em 1878, existe então o lançamento do código de fonte Netscape, como código aberto, na altura um dos browsers mais bem-sucedidos, que viria a dar origem à Mousula Foundation, que mais tarde haveria de lançar o Firefox, que hoje em dia é bastante bem-sucedido. Nos anos 2000, existe então a continuação da evolução e maturação dos projetos de Free e Open Source Software, como é o caso do Firefox já referi, do OpenOffice e do LibreOffice, do Android, e de distribuições de Linux como um boot. Em termos de modelos de negócio, podemos ver que o Free e Open Source Software foca-se mais em que o software inicialmente é possivelmente gratuito, mas existe a opção sempre de ter suporte pago, que volta a dar então a tal sensação de responsabilidade de uma empresa a dar a cara pelo software que se via no software proprietário. Outra possibilidade é que o produto de base pode ser gratuito e Open Source, mas os funcionários extras são proprietárias e pagas, através de addons e plugins. Por outro lado, o software proprietário é normalmente software comercial, que pode ter já algum suporte incluído à partida, com planos extras disponíveis. Isto, normalmente, é um modelo que é focado, acima de tudo, no lucro, porque estamos logo à partida a receber dinheiro pelo software. No entanto, há uma maior sensação de responsabilidade. Muitas empresas acham que é mais credível um software proprietário e comercial do que um software Free e Open Source Software. Em termos de modelos de desenvolvimento, o Free e Open Source Software é desenvolvido às claras, com uma entreajuda dentro da comunidade, com colaboração e cooperação. E existe sempre a liberdade de que, se o software começar a ser abandonado, outra pessoa pode continuar. Ou, se alguém sair da comunidade, o projeto pode não morrer se existirem outras pessoas envolvidas. No software proprietário, já, por sua vez, este desenvolvimento é feito à porta fechada. Existe um secretismo, que é bom para a proteção da propriedade intelectual da empresa que desenvolve o software, mas os clientes ficam dependentes de uma única organização que, caso abandonem o desenvolvimento de um produto, não há garantia nenhuma de que este produto vai continuar sendo desenvolvido por outra pessoa. E pode mesmo não ser possível, porque o código morreu com a empresa que desenvolveu o produto. A nível de custos para o cliente, o Free e Open Source Software é potencialmente gratuito, mas existe sempre a aquisição opcional de suporte. Existem, claro, as exceções, como a Red Hat Enterprise Linux, que é logo paga à partida, com um plano de suporte. Mas existe uma versão gratuita chamada CentOS, desenvolvida pela comunidade. Por isso, há que ter atenção que no Free e Open Source Software existem projetos moribundos que já não são desenvolvidos há muito tempo ou que praticamente não têm suporte e que não é muito bom em começar a fazer estes projetos porque podemos viver uma situação em que precisaremos de suporte e não há nenhum disponível. Outra vertente é os custos escondidos. Por exemplo, podemos ter que dar formação extra se estamos a passar de uma solução proprietária para uma situação Free e Open Source Software que achamos que temos de menos custos, mas depois a formação acaba por encaracê-la. A nível de software proprietário, temos um maior investimento inicial, sem dúvida, apesar de já ter um nível básico de suporte. E existe aquela imagem que, tendencialmente, é de maior confiança. A nível de custos para o produtor, o Free e Open Source Software oferecem uma partilha de custos com a comunidade em que várias pessoas desenvolvem o mesmo produto, mas também as receitas são partilhadas porque cada um vai oferecer um plano de suporte de legislação diferente, uma embalagem, entre aspas, um pouco diferente. O software proprietário existe um desenvolvimento exclusivo, mas os custos recaem só sobre uma organização, apesar de que a sua integridade intelectual está protegida e o acesso às receitas e os lucros são exclusivos. Portanto, há que pesar bem os prós e contras para ver qual é que vai ter o melhor retorno a longo prazo. Em termos filosóficos, o software proprietário oferece melhor proteção intelectual, como já disse, através de um certo secretismo. Este secretismo leva também à chamada de segurança através da prosperidade, em que se acredita que é mais difícil dispor vulnerabilidade de segurança porque o código está fechado. Leva também, então, que a receitas exclusivas do software e a lucro da empresa que desenvolveu. Já no Free Open Source Software existe uma maior liberdade, no sentido de comunidade e de partilha, de cooperação e colaboração entre várias organizações que desenvolvem o software. No entanto, existe também um problema, que é as licenças virais que impõem o Free Open Source Software. Por exemplo, se eu utilizar no meu software um componente de software que está desenvolvido segundo a licença do GPL, vou ter que lançá-lo segundo essa mesma licença ou outra compatível. Estou a perder a liberdade de poder tornar o meu software de código fechado, por exemplo. No entanto, isto tudo promove a criação de formatos de protocolos mais abertos, porque, no caso do software proprietário, existe sempre aquela coisa de estarem a criar um protocolo fechado e só mais tarde é que vai ser standardizado. Portanto, aqui está tudo logo às claras e pode-se logo dizer que este protocolo é bastante bem usado e está bem pensado para o personal standard, para que outros adotem. Portanto, existe uma maior abertura. No fim, podemos dizer que não existe um claro vencedor. As duas abordagens existem atualmente e já têm existido quase desde o início da informática. Continuerão a existir. e existem vantagens em cada um dos lados quer para clientes, quer para produtores com um certo tipo de produtos ou seja, mais para bibliotecas ou mais para produtos finalizados e para mercados alvos diferentes tal como business to business ou business to consumer há que apostar, então, numa persistência pacífica. Até mesmo a Microsoft, hoje em dia, já tem uma divisão dedicada a open source software que começa a lidar com essa situação de tentar ir buscar o melhor dos dois mundos. Portanto, dou por finalizada a minha apresentação. Se tiverem mais alguma dúvida podem contactar ou ler o meu artigo completo. Muito obrigado por ouvirem.